No porta-retrato, a pose apontava a carreira de modelo. Quando tirou a foto aos 6 anos de idade, Raíssa já havia desfilado no Miss Brasil Mirim. De lá pra cá, andou pelas passarelas de São Paulo, Juiz de Fora, Rio Pomba e outras cidades do estado. Até que em 2014, encantou os jurados do concurso para Miss Viçosa, que ocorreu no dia 12 de outubro. Ela mora na cidade há um ano e se diz feliz com o resultado. Eu sempre quis vir para Viçosa, depois que eu cheguei, adorei a cidade. Então está sendo muito bom representar Viçosa. O jeito tímido, ela diz que trouxe da pequena Mercês, cidade onde nasceu no interior de Minas. De lá, veio também outras qualidades que Raíssa acredita ter ajudado na vitória do concurso. Eu vim de uma cidade pequena, mas a minha família sempre passou isso, de ser simpática. Não por força, mas eu já sou natural mesmo, todos gostam de mim. Eu acho que Miss é isso, é a simpatia, de conversar, de poder representar a cidade. Sim, na simpatia também, não apenas na beleza. É dessa caixa que saiu a coroa que consagrou todas as Miss Viçosa desde quando o concurso é realizado. O brilho e a tradição ajudam a compor a beleza das vencedoras, mas o concurso valoriza também outros requisitos. Além de beleza, a gente avalia a desenvoltura na passarela, a gente avalia a simpatia, o desenvolvimento com o público. A gente avalia também a capacidade de dança, a capacidade de desenvolvimento na comunicação. Então, ser uma Miss e ser um Mister é um conjunto, não é somente ter uma carinha bonita, mas também passar, representar uma cidade, não só na própria cidade, mas em concursos estaduais e regionais. O concurso aceita candidatos residentes em até 50 quilômetros de Viçosa. Por isso, Túlio teve a chance de desfilar e levar o título de Mister da cidade. Natural de Ponte Nova, ele agora se prepara para disputar outras competições. Eu acho que Mister, você tem muito compromisso com o corpo, com a passarela, tudo mais, porque não é só chegar lá e desfilar, você tem que ter a simpatia, você tem que cuidar do seu corpo ao longo de muito tempo, para você chegar lá preparado e desfilar bacana. Eu gostei de ter participado, ganhei, agora eu vou para o Minas Gerais, estou muito confiante mesmo, ano que vem. Para quem perdeu o concurso, a TV Viçosa traz um desfile especial com os vencedores no centro da cidade. Diretamente do calçadão, Luiz Gustavo Silva, vencedor da categoria Mister Mini Viçosa 2014. Vitória Fernandes, vencedora como Miss Mirim. Quem levou o título de Mister Mirim foi Yuri Souza. Coroada como Miss Infantil, Milena Rocha. O título de Mister Infantil entre os homens ficou com André Marque. E para encerrar, o Mister Viçosa 2014, Túlio Zaidan, junto com a Miss na categoria adulto, Raíssa Neves. O público que estava por perto atuou como jurado e avaliou. Está aprovado? Para mim está. Simpatia, muita simpatia, mais que beleza, simpatia das crianças que me chamou a atenção. Eu achei diferente o desfile, essa hora da manhã. Eu achei interessante, chamou a atenção mesmo. Está bonito, a roupa deles, está chique, não é? Mereceu, tranquilamente. Nota 10 para ele. Mereceu, com certeza. Meu Deus do céu, muito formosa ele. Lindo, lindíssimo, casalzinho bonito. E com a palavra, eles, os Misteres e Misses de Viçosa. Cantei para todo mundo. Para minha professora, para meus coleguinhas, para meu pai, para minha mãe, para meus primos, para as minhas primas. Olha, eu pensei que eu não ia vencer. E depois eu mostrei a faixa, coloquei no Face, mostrei a faixa para meus amigos. Eu tenho o maior orgulho de ser Misses, ainda mais de Viçosa, né? A gente gosta de desfilar, é legal. A gente gosta de fazer uma coisa que a gente nunca fez ainda. Ficou todo mundo alegre, feliz, né? A gente também, né? Fica sabendo. Eu falei para minha família que eu tinha vencido. Aí minha tia pegou o jornal e guardou o que tinha escrito no meu nome. Eu falei para minha família que eu tinha vencido.